A votação agora sobre a questão das fake news, já deu uma ideia de mais ou menos quem está com quem. Mas o curioso é que nessa votação, me chamou a atenção que um deputado federal do Paraná, ele fez uma fake news durante a votação das fake news, inacreditável, é o senhor Deltan Dallagnon. O senhor está mentindo, porque o senhor está dizendo que se aprovar o projeto da questão das fake news, vão censurar a Bíblia, está aqui, no Twitter do senhor. E eu estou dizendo para o senhor aqui ao vivo e a cor, acho que o senhor mente. De onde o senhor tirou que a aprovação desse projeto levará à censura da Bíblia? Quer dizer, chega de fake news, não precisa ter debate político no Brasil. Então a questão que se coloca, por fim, desculpe até a exaltação, mas é que a gente vê tanta mentira sendo falada com a maior cara de pau por políticos como se eles fossem impolutos, e não são. O papel do Congresso é discutir as grandes questões nacionais, questões estruturais, e não querer lacrar.